Um e-tour conhece a situação que tem seguro de tráfico de pessoas que visitam a Bachelor Beach, que eu conheci como trape. Para tomar nota, um automobilista não corre sobre o terreno aqui no momento em que visitam a praia. Para regular o tráfico na Bachelor Beach, a Laga Pone Barricada, principalmente para ajudar a manter a ordem pública e contribuir na segurança dos visitantes da Beach. Agora, que tem uma entrada e uma saída, o autónomo não pode subir a Beach com velocidade alta mais e causa uma situação perigosa. E a adaptação aqui é que dá-se em colaboração com a Oal Bay, mientras que não está limitado o uso de a Beach de nenhuma forma. A Beach está completamente abrindo para o turismo visitante. Para a Tijon Caribe, eu sou Giancarlo Maduro.